Música Timor-Leste, o la parte é moça e a Corral Triângulo, no meio rico, o biodiversidade quase por cento, o Italo-Ores Genén, o espécie Corral Aça e o Mundo. No meio rico, só ainda não é, é a minha saboteia, o silício e o lixo plástico. Até o clima, com a base de assunto, a gente acompanha para a cota de informação e a gente prepara. E assiste a moto aqui. Timor-Leste, o Tassi, é quase um quilômetro do Slima, não é quase um metro do Rio de Janeiro. Tassi Timor, o Tassi é o único e o mundo é o Laba. A riqueza do Tassi é o Tassi, mas é o óptimo, não é a ameaça global com a atividade humana. A gente utiliza equipamento pesado para a atividade de cair e, e a gente utiliza o Tassi é o Tassi é o Tassi. E se a gente utiliza o Tassi é o Tassi é o Tassi. Coral Triangulo, mas que ocupa 10% ida o balão, o total área coral e o mundo, mas representa 1% tolunulu, o área coral tomac. O nome é área ida, mas área nebe rico, o biodiversidade tassi e o mundo, tamba cobre quase 1% hitunulu resignen, que a metade que a espécie coral e o mundo tomac nele. Não significa, mas que Timor-Leste nação Kik, mas que a biodiversidade as e o mundo. Recurso Tassi Timor-Leste rola parte do conceito FON Desenvolvimento Economia Azul. Economia Azul considera que esse centro de desenvolvimento sustentável nebe combina o benefício social e a economia na conservação e a ecologia. Economia Azul tem que cumprir o visão do desenvolvimento nebe mais sustentável o atributo nebe foco na utilização e a conservação na continuidade do oceano Tassi ou Ninarico Soin. O princípio Liu transforma a economia social no ralo balanço do recurso no nosso ambiente. O princípio de Timor-Leste tem que cumprir o valor do recurso em torno de turistas que não servem a produção alimentar e a nutrição que não se alimenta. O princípio de Timor-Leste tem que cumprir o recurso em torno e o recurso em torno de economia azul. O princípio de Timor-Leste tem que cumprir o recurso em torno de turistas. Então, o princípio tem que cumprir o recurso em torno do caminho do futuro. não é único para o mundo, também o Timor-Leste, e a taxidade, mas lê-não, mas a taxidade. Ricos soem taxas nian, por benefício direita, não indireita para o povo. Enquanto benefício direita, mas agora a sociedade será colhida e que a gente vai falar, benefício bot lhe o tan, mas atividade turismo marina nian. Turismo marina se for benefício para a comunidade sira, não mostra a nação Timor-Leste. Em maia mundo, orgulho o Timor-Leste. Também, ricos soem ne, representa o mundo tomac, lá o chão do Timor-Leste. Então, Timor-Leste Rássic tem que contribuir a proteger na conserva biodiversidade sira. E nessa nação, Timor-Leste, Ita é uma Timor, Ita tem que orgulho também, Itaíra quase 76% fosse espécies coral e amundu nian. É Timor e Itaíra. E depois Itaúmose, quase 30% fosse espécies icã, coral, nian e amundu. E isso significa que, até que, nós queitamos nação Kik, mas queitamos, e a ricos soem biodiversidade, Tasi, e também as teres. Básicamente, vai, rapid assessment, asesmento rápido, e também, halo, e a Tasi, parte norte, Timor, e a 2012, e a Tasi, e a Tasi, Então, a gente tem uma espécie de arruinamento. A gente tem uma pesquisa de pesquisa que lidera a conservação internacional. E a partir do nosso site, o nosso site www.mesmerismos.com a gente já conhece o T-Mor. É um monte de gerenciamento, a gente já conhece o T-Mor, e a gente já conhece o operador Luku, que é o T-Mor, em setembro e a maioria tem o T-Mor e da a maioria tem o T-Mor e a maioria tem as estrangeiras no mundo, a partir de Singapura, Sina, Japão, América, Australia, Rússia e isso. Então, nós estamos fazendo isso, e nós estamos fazendo isso, e nós vamos fazer isso. Então, nós estamos fazendo Tasi Timor, Riku Teves, o espécie coral, o espécie Ikan coral, o espécie migratorio, o espécie golfinhos, o espécie, e nós vamos fazer uma terra de Lenoch, Lenoch Tasinian, sobreras as espécies negras, T bör, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso com ele, por isso, que nós vamos fazer Green Turtle, Lenoch Modo, temos que fazer isso, no Timor, nós vamos fazer isso, nosso espécie, A população é menos pobre, também é uma casa ilegal, pode me ajudar a fazer o ojo. E temos que ter um impacto. E temos que ter um impacto. Mas que não é, o Timor-Leste e o Ogin-Loron, tem um problema. O problema é que o plástico e o coletivo continua na busca de um trabalho. O governo, o secretário do Estado do Ambiente, lança política de gerou plástico. E o programa, o programa, lança baseado na Decreto-Lei nº 12. O governo, o governo, o governo, o coletivo da política de gerou plástico. A decisão do Brasil reflete a seriedade do Timor-Leste e a luta contra o plástico. O processo de decomposição do Brasil plástico durante o tempo, até o Brasil. O Brasil, 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 o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E aí mas B. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. B. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. B. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. B. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. B. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM e Biodiversidade Tassi sem menos no LACOM. Então, aqui é um pouco de rá, um pouco de organismo. Então, aqui é um pouco de rá, um pouco de rá. Relativo de rá, um pouco de rá, uma uproquinha de rá, de plástico de rá. Então, se separar, temos um pouco de plástico, que é um pouco de aluminismo. Então, a base de á, que é um pouco de rá. Para o exemplo, eles querem ter por aqui, um pouco de turismo de rá. que eles não estão com as pessoas. Eles gostam de tirar foto e gostam de fazer com a família, mas eles estão com as pessoas. Eles não vão ficar com as pessoas. Eles não vão ficar com as pessoas, mas eles não vão ficar com as pessoas. Eles não vão ficar com as pessoas. E a pior coisa é que eles vão ficar com as pessoas. A Conservation Internacional Timor-Leste Se pesquisar tudo, se tiver um rosto de rosto na parte norte-timor-leste, que é uma espécie de ikan quase 100% de rosto, e é uma espécie de rosto. Não é uma espécie de rosto, mas é uma espécie de ikan no arruin. Todas as espécies do Timor-Leste, são muito crues no rosto, são baleias, dugões e carotas e dolfins. A BAC Conservation Internacional, é um rosto de rosto de rosto na parte norte-timor-leste, e é uma espécie de rosto na parte norte-timor-leste. A instituição protege a biodiversidade, e estabelece uma área marina protegida na rua Nulu-Resintolu e Timor-Leste. A área de rosto inclui o município de Lauten, Sanulu-Resintrua e Atauru, no hat e a parte norte-timor-leste, são os municípios de Bogonara, no Likisa. E também, a cidade de rosto de rosto, é um rosto de rosto de rosto, e também, são os rosto de rosto de rosto na parte norte-timor. A cidade de rosto, a capital de rosto, produz rosto quase tonelada de rosto. A camioneta de rosto, é uma operação de rosto de rosto, onde a rosto de rosto, é um rosto de rosto, e um rosto de rosto. Mas que se dá um rosto que na balizu, aqui na e a Tasi Timor, buatida, é certo que no lixo, la dia que bambiente, inclui Tasi. Geralmente, lixo perturbador biota no ecosistema Tasi, que de afeta baema nha Saudi. Mas que, a mírida me assegna, a tratada o adecuado, se o recurso Tasi desintegra, especialmente, iha utilização potência, marina, e bc dao máximo. Equipe Cobertura, XMN